Lucas Oliver, Climô Eu tava te olhando aqui do palco E é impossível não notar Que desde que você chegou Você não para de me olhar Já fiz sinal aqui pro Tony Tocar mais essa e encerrar Tem meia hora de intervalo Eu não prometo mais voltar O clima esquentou Sentimento no ar O fogo que pegou Eu vou ter que apagar É puxão de cabelo É tapa no pandeiro Eu te chamo de amor Você me chama de meu negro O clima esquentou Sentimento no ar O fogo que pegou Eu vou ter que apagar É puxão de cabelo É tapa no pandeiro Eu te chamo de amor Você me chama de meu negro Eu te chamo de amor Você me chama de meu negro Eu te chamo de amor Você me chama de meu negro Eu te chamo de amor Eu te chamo de amor